Agora, eu sou uma pessoa que reclamo muito de uma coisa na língua portuguesa que eu não concordo em tratar contratação como sinônimo de reforço. Eu acho que são coisas diferentes. Contratação é uma coisa, reforço é outra. E se vier mesmo o David, para mim ele vem para suprir a ausência do Marcos Guilherme. Não chega a ser um reforço. Pelo nada que ele jogou no Internacional. Eu acho que o São Paulo não tinha time no ano passado, nem esse ano, para disputar de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo. Mas o São Paulo entrou com excesso de coitadinho. Está precisando de dinheiro. O elenco do São Paulo não é pior que o do América Mineiro. É no mesmo nível do Inter, que foi vice-campeão brasileiro. É parecido com o do Corinthians e o Fluminense. Então o São Paulo, mesmo não disputando com o Palmeiras e o Flamengo, tem time, tinha time já, para ficar em quarto lugar, terceiro lugar, quinto lugar. Então, ficar atrás, disputar ali com todo respeito ao América Mineiro, o orçamento é completamente diferente. Tomou um baile do Del Valle, como se o Del Valle fosse o Real Madrid. Então, acho que o São Paulo não tem essa baba toda. O São Paulo tem o elenco melhor e se comporta como... Olha, foi feito investimento. Mal feito, mas foi feito investimento. Contratou 50 goleiros e ainda não tem goleiro para escalar. Então, a diretoria faz um trabalho ruim há muito tempo, desde que comemorou o golpe, uma cena ridícula ali. Mas o Rogério também faz um trabalho ruim. O São Paulo tem jogador para mais. Eu não sei se o David vai acrescentar tanto no elenco, pelo nada que ele jogou no Inter. Teve alguns bons momentos no Fortaleza, um jogador rápido. Mas eu não sei se ele é muito diferente do Marcos Guilherme, que o São Paulo trouxe ano passado e já foi. Eu acho que o São Paulo tem que entender. Realmente, não temos condições de brigar hoje com o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético. Mas a gente tem camisa, uma torcida que... Não elogia o São Paulo nos últimos três anos mais do que os 45 da minha vida. Nos últimos anos, o São Paulo tem lotado estádio com frequência, tem jogado junto. O São Paulo tem obrigação de, pelo menos, brigar. Não precisa ganhar os times. Quando você ganha de 3x1 do seu rival, você não pode perder uma final de 4x0. Então, o São Paulo não pode jogar toda a culpa no orçamento, precisa trabalhar melhor dentro de campo também. São coisas paralelas, diretoria e campo. Eu acho que o São Paulo está devendo em campo e tem elenco para mais. Se vai ganhar, não sei, mas não pode fazer a temporada. A última temporada foi ridícula. E tinha time, pelo menos, para ganhar a Sul-Americana, ir mais longe. Eu acho que está na hora de dar uma resposta em campo. Parceo que está na hora de dar uma tớiada. Então, aqui vai lá. Eu acho que você vai fazer isso harmful. E aí Por que você vai fazer isso também. E aqui vai fazer isso.